Amanhã é sábado, né? Dez e meia da manhã tem o Esporte Revista aqui na Band com o Carlos Della Rocha e a Roberta Gabardo, né Roberta? Pois é, Chico, e o programa tá bem legal. Dá só uma olhada no que te espera. No Esporte Revista, desde o sábado, você vai ficar sabendo tudo sobre o esporte bem diferente que pode ser praticado aqui em Porto Alegre. O Ico Thomas vai mostrar pra gente o Bike Polo. No quadro, Drops, passando a limpo os destaques gaúchos e mundiais do esporte. Porto Alegre vai receber o Brasil Open de Natação em dezembro e nós conversamos com um atleta que tem 20 anos de carreira, inúmeras medalhas e que está se preparando pra competição. Sábado, dez e meia da manhã, o seu programa de todos os esportes aqui na Band.